Noa, fala alguma coisa. Fala. Oi. 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 Uma das coisas que eu me amarro é tecnologia. Gosto muito de tecnologia. Qualquer coisa que vai ajudar o futuro, eu me amarro. E... Uma coisa que eu venho pensando é se eu compro ou não o Tesla. E aqui em Santa Mônica tem uma loja do Tesla logo ali. E aí a gente veio pensando se a gente faz um test drive. Vou entrar ali na loja ver... mostrar um pouquinho o Tesla. Vou ver um pouquinho o Tesla e perguntar se eu posso fazer um test drive. Bora lá. A loja da Tesla fica aqui na promenade 3th Street aqui em Santa Mônica. A entrada lá ver se faz um test drive. A entrada lá ver se faz um test drive. A entrada lá ver se faz um test drive. E aí Eu vim aqui, conversei com o cara. É... Ele só tirou uma foto aqui da minha carteira de motorista da Califórnia. Aí vou subir ali, encontrar com ele. Aí vou fazer o test drive. O Tesla também vende teto solar. Aí eles tem esse sistema também. Bora lá em cima então... Pra fazer o test drive. Pranchinha, um monte de coisa. Vamos embora. Próximo. Ok, vamos lá. Então, com as mudanças, os gears, você mantém o pedal da brake, e você mova isso tudo bem para o revés, e tudo bem para o drive, e depois puxa o botão no endo do parque para o parque. Legal, fácil. Tudo bem. Fiquei divertido. Tudo bem, obrigado. Até mais. Agora vamos começar. O cara explicou. Para cima, para cima. Não sei nem qual seria a segurança nessa cara. O sinal, olha, está vermelho. Esse aqui está verde, está vermelho aqui. Mostra aqui o escasulado, olha. E aí ele falou que quando tira o pé do acelerador, ele dá uma freada. Então é estranho assim, para acostumar de primeira, que quando está indo assim, você solta o acelerador e ele dá uma baqueada. Mas vamos ali. Vamos embora. Avisa que o sinal foi ver de caceta. Como é que é isso? Tem uma ruazinha ali que dá para dar uma esticada. Está vendo como é que faz? Uhum. Tira o pé do acelerador. O petão de vidro bolado só não abre mais. Esse aqui é o modelo Y. E tem dois tipos de modelo Y. Tem o performance, que é o mais rápido. E tem o long range, né? Que é de distância maior aqui. A bateria vai mais longe. Essa aqui é a de bateria mais longe, né? Mais quilometragens, né? E o test drive aqui é quanto tempo? Até onde a gente pode ir? Não, não falou muito não, né? Às vezes fica 30 minutos. É estranho não ter aqui uma marcha, né? Só que eu sou acostumado a botar a mão aqui na marcha. O que eu achei mais louco é que não tem nada, nenhum botão. Não tem painel ali também, né? Que bonito o sol. Olha aqui que linda a imagem filmando pelo teto. Olha, tá falando que eu tô em plantar faixa, tá vendo? Tá vendo? Presta atenção. O Noah segue. Tranquilão aqui. No test drive. Open glove compartment. Câmera aqui do lado. Esse aqui aqui. E a de trás. E tem como carregar o celular também ali, né? É, aqui ó. Carregando. O celular fica ali carregando já, né? Carrega aqui já. Pra onde a gente tá indo? Tem um rolezinho aqui no bairro, né? Que bairro é esse? Isso aqui é a área nobre de Santa Monica. Tá com carro bom, a gente tem que passar, né? Ir pra cá, né? Palestates, eu chamo aqui. É a área mais nobrezinha de Santa Monica. Vou parar um pouquinho aqui pra dar uma olhada no carro todo aqui. E aí? O que você tá achando carro? Acho que pode ser esse aqui mesmo. Compre o certinho, né? Vou querer. Olha aqui. Coisa aqui embaixo. Espaço. Normal, né? Adoro coisas automáticas. Essa é uma das câmeras lá que aparece. Sim. Adorei. Podemos ficar com esse. Aqui, ó. Mostra até o lixinho aqui, ó. Boa. Certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Boazinha pra poder ver. Olha ali. Aí, ó. Às vezes aqui tá parado também o trânsito. O que esse carro não tem é porque é test drive, né? É aquele que você põe destino aqui, ele vai sozinho. E aí também tem esse aqui, é o piloto automático. O piloto automático é igual que tem no carro aqui, que mantém a velocidade. Só que esse aqui mantém a velocidade e vai de acordo com o trânsito. Vamos dizer, você tá indo noventa quilômetros por hora, você quer manter mais ou menos noventa. Você bota e aí ele vai mantendo ali, vai de acordo com a velocidade do carro na frente e a velocidade do carro atrás. Ele vai mantendo. Só não troca de pista e não vai ao destino, né? Isso você pode fazer, mas em outros modelos. É só adicionar o software, na verdade. E aí tem outra coisa também que é, você baixa o aplicativo, né? Quando você compra o carro, dá pra ligar ele. Tem também um outro que você pode adicionar aqui. O carro vem até você. Onde você estaciona o carro, você clica e o carro vem sozinho. Ou você também controla ele no aplicativo. É verdade. Não, gostou pra caralho desse carro aí, tá? Agora ele nem desmecheu. E aquele? Mostra até quantos carros tem na tua frente lá no trânsito. Olha lá, o robôzinho, atravessando a rua sozinho. Olha lá, tem outro ali já, dando a fazer entrega. Terminando com a estrada. Terminando, né? Aprovadíssimo. Com certeza o próximo carro é esse. Vai saber quando, né? Parou do carregador. Adoro, porque ele nem acordou. E aí, né? Aprovadíssimo demais. E aí, né? Só cansei de ligar o carro. Tem várias estações dessa aqui onde é que você carrega, tá vendo? Põe aqui. Olha lá. Põe lá e carrega. Põe aqui. Foi perfeito. Foi divertido? Sim, foi ótimo. Foi muito divertido. Entregamos o carro. Tudo certo. Agora falta comprar, né? Nosso carro é top demais. Com certeza é um carro que eu quero comprar há muito tempo, mas vamos ver. Ele custa entre 66 mil a 77 mil dólares. E é modelo Y, né? Os outros custam um pouquinho mais barato. 55 mil, 53 mil. Gostou do carro, filho? Gostou, né? Mil. Super confortável. Gostou. Super confortável.